O alistamento começou em julho do ano passado e finalizou em junho deste ano. A lista de quem passou para a próxima fase já está disponível. Disponível no site alistamento.eb.mil.br. As pessoas que não conseguirem entrar no site podem estar vindo na junta militar para saber se ele foi dispensado ou se ele vai continuar no processo de seleção. E quem se alistou não pode deixar de verificar. Do contrário, pode ficar com pendências na junta militar. Ele passa a ser, como fala no exército, refratário. E se ele não comparecer, ele tem que fazer novamente seleção, vai ter que passar pelo processo tudo novamente. Mas atenção, quem for selecionado ainda deve passar por uma última análise. Foram selecionados 300 e 48 dispensados. Desses 300, são 100 que vai fazer o tiro de guerra, 200 vão ser dispensados. Eles devem se apresentar até que dia? O mais rápido possível, porque os que foram selecionados para a nova seleção vai ter que comparecer no tiro de guerra dia 4 de fevereiro às 8 horas da manhã.